salve acordamos gravando com o celular mesmo vamos arrumar o melhor vlog do apoiar a minha cara de sol né de manhã só pegar a camisa e essa aqui que vai dar sorte para os guris mochila cheia tudo que eu preciso a caneca ou essa não vou ficar de cachoeirinha porque a de cachoeirinha tá quebradinha aqui tá ligado e eu acho que eu vou perder e eu pego aqui também então parte obrigada rebaixar os puto é nóis a câmera bota aqui tá tá na mochila vamos poupar bateria para ela vai ser cumprido tenho certeza eu vou ter que gravar o outro não eu vou terceirizar eu vou apoiar para o que aqui ó tá solto tem que ver muita mentira fazer uma troca que não coube aqui eu tô com uma de chinelão brabo aqui não não passou três meses me deu uma me deu uma tripe me deu uma tripe me deu uma tripe me deu uma tripe azul e ela pereira hoje a gente tá grande gremista é nóis e guizinho filha da puta aquele dia eu tive que cortar meu e ver se quer vim e deu um strike ei cachoeirinha qual vai ser pai e aí Rafael filho de uma puta aí ó caneca quebrada aí eu tô esperando a outra caneca até hoje arrombado oi seja bem-vindo ao beira rio tá de volta o nosso picho aí ó tava privado agora o cara foi solto o cara do bem o cara trabalhador sem tornozeleiro o homem tá livre tudo certo? tudo certo será que vai rolar um assado? vai rolar um assado tu tá foragido não pode aparecer vou botar o mosaico na tua cara e aí o gelo tá tendo hein não mostra meu rosto é não dá não dá não pode aparecer o cara não pode aparecer é o cara não pode aparecer não vou cortar vou cortar chegamos por izadá tá pior que este homem a gente matou meio fardo já na nota tá ligado tá o Luiz comentou um atrocínio da gente vai ter mas eu paguei por isso pai eu paguei por isso pequenos delitos ah faz parte vamos embora aí três meses fiquei três meses vai trabalha pra nós otário trabalha pra nós otário trabalha pra nós otário trabalha pra nós começando aqui é o capo aqui é o líder ele manda até no Alessandro Barcelos ele é o super capo ele é mais poderoso que o Rafa de Dio lá na M12 famoso Gui ah o Gui vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá fala o cara que é forajido aí diz ele que é mestre dos churrascos deixa eu ensinar aqui pessoal como acender pessoal que quer fazer churrasco aqui no Marinha prende com o Luiz Matos bota o papel do carvão quando pegar um carvão grande ele vai ter dois papel pega o papel de fora coloca acende e larga um monte de sacola e já era a sacola vai fazer o certo eu acho que aqui tá pronto tá bom com ele já era é é ecologicamente certo fazer isso? não eu recomendo fazer isso? não vai acabar com o planeta um pouquinho mais rápido? vai é eu não sei porque que eu falei isso não não coloque sacola pão no cu do planeta é foda-se vai acabar mesmo os caras passando com o carro ali queimar uma sacolinha não dá nada é mas se todo mundo queimar a sacola daí passa né agulha é queimar pneu eu tô volta mais aqui já baixei o brilho aqui ó fala o super capo maior que Rafa 1912 esse é o homem burgueiro arrogante o cara tava preso ali ó não filma o cara aí é não foi um cara por que que ele foi preso? primeiro por que forjou a morte né queria pegar o dinheiro do seguro pequenos delitos cadê a cerveja? acabou de reclamar a cerveja pede o pó pede o pó pede o pede pede lá cadê a moeda cadê a moeda vou fazer a moeda quer ser filha? então faz faz tem moeda no banheiro tem moeda no banheiro tem moeda no banheiro só se quer falar alguma coisa não? ô cruzado o negócio é o seguinte antes de eu entrar pro estádio a gente vai ficar 100% bêbado queria falar duas coisas sérias pra vocês e dois merchan entre aspas né de graça um o pessoal me pergunta toda hora como é que faz pra comprar o material da popular vou deixar aqui o primeiro link na descrição tá é o site da popular tu compra lá daí tipo se for do interior ou fora do Rio Grande do Sul a popular te manda o correio e se não for popular aliás se não for de Porto Alegre entrega via motoboy tá ligado se for Porto Alegre em Regiamento Porto Alegre tá na mão? que susto que susto que susto que susto um pantapa que susto um pantapa tá com o contrário pai? já sabe esse ano tem de novo 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 é o Luiz? o cara sabe vestir uma roupa é o Luiz? olha o Luiz que susto não é o Luiz é o Luiz é o Luiz é o Luiz tá pro nosso amigo o Marcelo ele tava preso mas agora ele tá solto pagou o que devia é isso ai tá de luto é meu que bagulho é o Luiz é o Luiz aparece o abóbora do Halloween parece o abóbora parece o abóbora do Halloween Olha aqui, não pode aparecer. Aí apareceu o fantasma! 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 Foi uma abóbora! A alô aí! Fechou a alô! Alô meu! Alguém consegue o ingresso aí? Espera não, pai! R$150,00 não! R$150,00? Sério mesmo? Mas eu quero vender! Não, 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 não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Igual o ingresso vem pra ele! O Israel Magalhães com a isqueira aqui, ó! A mãe vai saber que tu fuma agora! Drogado! Olha o IPTC! O IPTC e o IPTV! Então, vamos dar um boi de cerveja com o Magalhães, sério! Não, não! Não pode, não pode, não pode! Tem que filmar, tem que filmar isso! Esse aqui não! Esse aqui tem que filmar! O que é o mais bêbado da história! Que isso, irmão? Que isso não! Não, não, não! Tô acreditando nisso! Não, não! Ele vai tomar até lá, tá? Bêbado! Não, tá vindo todo mundo pro Bacu, né? É, pai! Não, não! Hoje é Inter, hein, pai! Ah, espero que seja! Hoje é Inter! Pai, essa camisa vem fedendo a Arza, certo? Fedendo a Arza, pai! Tava jogando uma bolinha! Essa camisa o cara fica fedendo a Arza! Jogando uma bolinha com outra camisa! Troquei agora aqui, ó! Ouvir muito bem! Ouvir muito bem! Ouvir muito bem! Ah, tá! Olha a abóbora! Olha a abóbora gigante! 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 Olha a abóbora de Halloween! Tu não é bem-vindo! Tu sabe! Tudo vermelho hoje! Tudo vermelho! Red! Red! 100% Red hoje! Eu posso te fazer uma pergunta? Papo reto sobre o jogo, papo, algo importante! Como é que vocês aguentam o Genove? Como é que eu... Ele bota a cerveja! Ele bebe, né? Aí, ele bota a cerveja! Eu bebo! E deixa ele ali, ó! Deixa ele ali e eu fico aqui! Entendi, entendi! Olha o naipe! Olha o naipe! Acordo com muitos fantasmas! Olha lá! Olha o naipe! De óculos, tá nublado! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Daqui não é tiozão nego velho! Que vai na porta de universidade conversar com as guris! A bermudinha de turista! Bermudinha de gringo quando vai pro Rio de Janeiro! É, bermudinha dele! Bermuda de gringo quando vai pro Rio de Janeiro! Camiseta do brechó! Não, eu falei, tá fedendo nada! Camisetinha de brechó! O óculos ali do Rio de Janeiro! Cadê o sol? Cadê o sol? Cadê o sol? Germudinha, pai! Germudinha aqui, Zipi, lança a área! Se mordeu! Se mordeu! Se mordeu! O cara quer falar aqui? Eu sou dos seguidores ilustres do Luiz Matos desde 1909! Vai ter um link na view desse vídeo aí, ó! Do meu álbum, tá na mão, que eu acabei de lançar, vão lá e escudem! O melhor trapper colorado! É o colorado, pai! O único trapper colorado! O primeiro trapper colorado! O primeiro trapper colorado! Mas, tu me olha, ele tem uma foto da missa do Corinthians! Ele tem algumas fotos da missa do Corinthians! Ele tem algumas fotos da missa do Corinthians! Mas sabe que a torcida do Corinthians é a terceira torcida que mais assiste aqui o canal! A primeira é do Inter, obviamente! A segunda é do Grêmio! E a terceira é do Corinthians! É, por causa dos Grêmio não, tá ligado? Quando o Inter perde, a missa do Grêmio vem toda assistindo aqui, tá ligado? Mas é, meu, isso aí! Tá colocando a cena pra nós aqui! Mas tu sabe a minha opinião! Existe uma opinião! Existe uma opinião! Mas ela não será tinta! Tu votou 17 em 2018! Existe uma opinião sobre a minha votou 17 na torcida do Corinthians! Mas não será tinta! Mas existe! O Clube do Povo e o Clube do Povo já era! Exatamente, pai! Não, não tem! É, meu! O time do Povo, a União Carapateira, Inter, Corinthians, Atlético Mineiro e Flamengo! Já era! E essa é essa! Mas é nós! Acabar aqui! Nicão! Ô Nicão! Volta aí! Eu vou precisar! Vai! Escuta o trem! Ele vai ficar rico! Vai me sustentar! Daqui 5 anos! Ele vai ser mais rico que o Matueiro! Ele vai ficar tão rico! Enquanto o Matueiro, ele vai matar o Matueiro! A gente vai ser convidado até pro aniversário da Deulani Bezerra! O Nicão vai te matar, Matueiro! O Nicão vai te matar, Matueiro! O Maconheiro, filha da puta! É, isso aí! E não me conhece que tu é vegano que tava comendo carne com nós agora um pouco, Matueiro! É! Foda-se! Vai te ver! O Nicão vai te matar, Matueiro! Lá no teu corpo, Matueiro! Ô Nicão! Ô Nicão! Não falou que ia matar o Matueiro, pai? Pode segurar o teu B.O. Ponto! Ponto! Agora a tua mina tem que ver esse casaco aí? Ponto! Olha esse teu casaco aqui que tem jogo do River hoje, mano! Ponto! 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 Amargos! Que vergonha eu tenho de você! Que que é isso, mano?! Ponto! É, tá pegando o teu filho? Pegando o teu sobrinho? Do filho ou da Negan? É do meu filho, pai. Acabou de ameaçar o Matuei e agora tá nessa. Acessa lá. Mas eu vou matar ele. Meu Deus, que tamanho... Manda ele matar. Vamos tirar isso daí, mano. Manda ele brotar aqui no meu irmão, Matuei. Acessa lá, gafa no Spotify. Acessa lá, pai. Sai o demônio. Mas só aí, pai. Tudo o que ele escreve, ele te consome. Não, não. Só acessa se não tirar esse casalho assim, mano. Não, não. Tira essa merda aí. Vai falar que nem homem, rapaz. Casal, pai, manda o Matuei e ninguém vai se cantar a música assim. Agora sim. Ó, esses dedos aqui eu quebrei batendo no Matuei. Azar. Ó no cu dele, quer torcer pro Fortaleza, vai te fuder com o Fortaleza, rapaz. Teto também, torce pro Ceará, te fuder com o Ceará. Sou tetinho. Eu e o Filipe é retinho. Filipe é retinho. Não, a gente não vai falar. Filipe é retinho. Fiquei dizendo retinho lá no Rio. Não dá pra falar, não dá pra falar, não dá pra falar. Não dá pra falar, não dá pra falar. Não dá pra falar, não dá pra falar, não dá pra falar. Me dá pra falar. Encuada, dois França. Não dá pra falar, não dá pra falar, não dá pra falar. Waitarei, você deixa ela passar a música que vem nha. Foi muito, gente que vem aqui. Time toれ que vem nas pessoas, né? Hoje em dia joka� comecei atrás. Música 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 E tu já tava aí? Imagina que louco isso! É pro pessoal entrar na cabeça E esse senhor já estava aqui Brigando por mim E assim eu fico feliz quando Vejo pessoas mais experientes Mais velhos do que eu Também já estavam no Berahil há muito mais tempo que eu Tem cara que veio na fundação Vai falar com o Segala O Segala é o cara que ele fala Eu tava na inauguração do Berahil Pô, eu tenho um pouco de inveja dele Eu não tava na inauguração do Berahil E o Segala é humilde pra caralho É a porra, né? Capitinho, eu sei que tu é evidente E tu vai acertar Acertar o placar Eu vou te fazer 3x1 pro Inter 3x1 pro Inter Vai dar dois gols do Hilde Alberto e um gol do Tais Eu fecho agora Se isso acontecer Eu, Luiz Matos Põe um fardo pra ti Põe um fardo pra ti no próximo jogo Põe um fardo que eu boto outro Ai, meu velho, eu te escuto, hein? Por favor, deixa mal, hein? Hoje a gente não volta pra casa Põe um fardo Põe um fardo Põe um fardo Vem cá, vem cá, vem comigo Personalizada Vem cá, vem cá Não, mas ele não tá apertado, ele tá bem aberto É isso aí, ó Personalizada, eu sou a Rapa É só chegar e a Churrasca É tudo nosso Aí, ó É só chegar e a Churrascada Ignora, aqui é só o povão Aqui é o povão Pode crer O nosso assador Ei, assador Quando é que vai ser o jogo, pai? A Pai A Pai A Pai E o Jarreira é suficiente Viver o Bete Só o mundinho Só o mundinho Minha vida, minha paixão Não importa sua divisão Pra mim não interessa O homem é o que eu vou Vou pra te apoiar Venha a morte vai nos separar Valeu no céu eu vou te apoiar Colorado eu sou E o item é a alegria do meu coração Minha vida, minha paixão Não importa a sua divisão Pra mim não interessa onde vai jogar Vou dar um piloto pra te apoiar Sem a morte vai nos separar Até no céu eu vou te apoiar Colorado eu sou E o item é a alegria do meu coração Minha vida, minha paixão Não importa a sua divisão Pra mim não interessa onde vai jogar Vou dar um piloto pra te apoiar Sem a morte vai nos separar Até no céu eu vou te apoiar Colorado eu sou E o item é a alegria do meu coração Minha vida, minha paixão Minha vida, minha paixão Não importa a sua divisão Pra mim não interessa onde vai jogar Vou dar um piloto pra te apoiar Sem a morte vai nos separar Até no céu eu vou te apoiar Colorado eu sou Colorado eu sou E o item é a alegria do meu coração Minha vida, minha paixão Minha vida, minha paixão Não importa a sua divisão Não interessa onde vai jogar Vou dar um piloto pra te apoiar Nem a morte vai nos separar Até no céu eu vou te apoiar A CLB, quem vista puto vai jogar A CLB, a CLB, quem vista puto vai jogar A CLB, a CLB, a CLB, quem vista puto vai jogar Vamos ganhar lá dentro do chiqueiro Tem que ser foda os putos do jogueiro Que o seu desafio é o internacional Vamos, meu índio A CLB, a CLB, a CLB, a CLB, a CLB A CLB, a CLB, a CLB, a CLB A CLB, a CLB, a CLB, a CLB Vamos, meu índio Vamos ganhar lá dentro do chiqueiro Tem que ser foda os putos do jogueiro Que o seu desafio é o internacional Vamos, meu índio A CLB, a CLB, a CLB, a CLB, a CLB, a CLB A CLB, a CLB, a CLB, a CLB, a CLB Se eu estar contigo, se eu me der, eu vim te conquistar Aonde for, dança com o amor Que não se compara com nada, compara com nada Se eu se dançar com o amor Vamos ter! Vamos buscar! E aí Bruno! Fala meu companheiro, como é que ficamos? Pagé do Inter! Não, 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 é só bebidas! Não, não, esconde o Pagé! Não pode falar Pagé! Pagé não patrocinou os puretex Pagé não patrocinou os puretex Depois estoura o foguete 2x0 pro Inter É o Inter Vamos, Luiz! Vamos! 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 É o Internacional 2x0, meu irmão! Vamos! E aí, Cruzada! Roubei a seva do Felipe ali O seguinte eu já vou entrar Porque, na verdade Falta 50 minutos Falta bastante pro jogo, tá? Falta quase uma hora, né? Até ao entrar vai dar uns 20 minutos Então, eu vou entrar no estádio Faltando meia hora, certo? Só que... Porque tá chovendo, tá foda, olha só! Todo mundo correndo No setor da população, nem de boa Ficar em cima e tal, bem tranquilo E... Não, só que tá foda, tá ligado? E a outra câmera melhorzinha Tô filmando com o celular agora E a outra câmera melhorzinha E a outra câmera melhor Não dá pra botar na chuva, né? Pra estragar um bagulho que é caro Não era assim Então, eu já vou indo já Daí eu não vou filmar só a entrada, tá? Daí quando eu estiver no túnel A gente volta e se fala, tá? E aí, ó Alguém atrapalha nessa merda Tá na mão, rapaziada? É melhor Então vamos entrar ali Só agora ali que eu não vou filmar Ou vou filmar com o celular Ah, não! É que na real eu vou usar o celular Porque a minha vacina A minha carteirinha da vacina eu esqueci Enfim, rapaziada! Bora atravessar a rua com os guris Agora a municipal vai esperar pra nós Porque se não é a nós Não tem o salário deles Se não é a população Não tem o salário da guarda municipal Então eles tem que esperar a nós Vou entrar, na real eu não vou enfrentar esse filão aí Eu vou achar um inscrito Ou uma inscrita do canal E vou furar a fila Porque eu sou cidadão brasileiro Que não respeita nada É isso Não, eu respeito sim Furar a fila não quer dizer que eu seja corrupto Tá na mão, rapaziada Pá, pegaram o parça Ô, gurizada Eu botei um gel na cabeça Que né Cabelo dos guris não é muito bom Aí eu botei um gelzinho O gel não é pomada né E... Daí fudeu, tá ligado Tá vazando branco aqui Se vazar, vocês já sabem já Eu tô indo na hora certa É, tá na hora certa É... É... É o seguinte, gurizada Eu fui cidadão de bem E não furei a fila Eu só pulei ali Eu furei a fila Foi um cara do bem É, deram os lá de Blumenau É, deram os lá de Blumenau Tamo junto, pai Salve do Luiz Aqui ó, tamo aqui na fila Rebaixar eles hoje E é isso aí Hoje é o último preguinho no caixão Vamos fechar o caixão deles E nós vamos entrar... O Luiz de Blumenau, gurizada O Luiz de Blumenau O meu tio acompanha o Luiz lá de Blumenau Não, o Luiz de Blumenau Não sei o primo meu que mora em Blumenau Mas é gremista Salve, gurizada Hoje sem máscara Sabe por que? Eu tô com essa máscara descartável aqui Porque eu achei ela no chão É higiênico? Não é higiênico Não, olha só E aí? Como é que tá o Luiz? Pra quem não sabe Esse aqui é meu primo Ele é um arrombado Mas é meu primo Ele é pau no cu Mas ele é meu primo É um arrombado Foda-se O Inder é chinelagem É isso aí Vamos entrar só com o Valsh Ele já era Vinte e dez Quantas 20, 20, 15, 1, 20, 20, 20, 21, 21, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 29, 30, Boa noite. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Bora! Vamos! Caralho do porra! Caralho do porra! Caralho do porra! Busca! Busca, filha da puta! Busca dentro do gol, filha da puta! Busca, caralho! Busca! Busca, filha da puta! Arrubado! Caralho do porra! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E o que 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 Eu não quero me arrepender, eu vou passar por mim. Eu não vou passar por mim, eu não quero me arrepender. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Meu creme oculto, não existe mais Meu creme oculto, não existe mais Eu não sei como vou, eu não sei como venho E ter a audição, eu vivo a cantar Que nada explica esse sentimento Cada vez que eu venho eu te quero mais Eu não sei que Deus pedeГoros Eu não sei que o seu鄉 eu queria De euanto eu quero mais Eu não sei como venho mas Eu não sei que eu morro E eu não sei como venho Ale, ale, o greco vai chocar sempre, ale, o greco vai chocar sempre, ale, o greco vai chocar sempre. Ale, ale, o greco vai chocar sempre, ale, ale, o greco vai chocar sempre. Ale, ale, o greco vai chocar sempre, ale, o greco vai chocar sempre, ale, o greco vai chocar sempre. Ale, ale, o greco vai chocar sempre, ale, o greco vai chocar sempre. Ale, ale, o greco vai chocar sempre, ale, o greco vai chocar sempre. Ale, ale, o greco vai chocar sempre, ale, o greco vai chocar sempre, ale, o greco vai chocar sempre. Ale, ale, o greco vai chocar sempre, ale, o greco vai chocar sempre, ale, o greco vai chocar sempre. Ale, ale, o greco vai chocar sempre, ale, o greco vai chocar sempre, ale, o greco vai chocar sempre. Ale, ale, o greco vai chocar sempre, ale, o greco vai chocar sempre, ale, o greco vai chocar sempre. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?